Tudo preparado? Podemos partir. Virem à direita. 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 Virem. Virem à direita. Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. Tchau. Siga em frente. Tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à esquerda Chegou ao seu destino A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL